Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Galera, a Capcom lançou um novo trailer de Resident Evil 3 Remake e eu vou explicar o porquê que eu uso o termo Remake, tá galera? Eu uso só pra diferenciar mesmo, tá? Do jogo original de 1999 e no caso do 2 também, pra diferenciar do jogo de 1998, tá gente? É só e somente por isso que eu uso o termo Remake, porque eu acho muito melhor do que falar reimaginação de Resident Evil 3, reimaginação de Resident Evil 2, Resident Evil 3 de 2020, entendeu? Então eu só falo Resident Evil 3 Remake pra diferenciar, tá gente? E esse trailer, ele é muito revelador, ele tem muito spoiler. E é uma coisa que eu venho reclamando da Capcom desde o Resident Evil 5, 2009, eu venho reclamando que a Capcom dá muito spoiler nos trailers dela. E ela, pelo jeito, não aprendeu nada. Até porque, né gente, o Resident Evil 5 vendeu igual água, né, é o segundo jogo mais vendido da empresa E permaneceu como o primeiro jogo mais vendido, né, o mais vendido por muito tempo, só foi desbancado pelo Monster Hunter World. Então, talvez eles estejam vendo nisso uma fórmula que funcionou. Mas eu acho que o spoiler, apesar da cultura oriental não se importar, eu acho que pro ocidente, onde existe uma grande parcela de fãs, né, a fanbase é muito grande também, então não dá pra você só pensar na parcela da fanbase do oriente ali, que não se importa com os spoilers, que pelo contrário, o spoiler faz parte do mercado da estratégia de marketing. Vendo essa questão da globalização e de que eles têm departamentos de marketing pelo mundo todo, a gente tem aqui no Brasil também, né, os representantes da empresa, eu acho que eles tinham que pensar um pouco mais nisso, porque assim, tá todo mundo reclamando. Eu achei que primeiro que eu que tava sendo a chata de falar, gente, a Capcom tacou spoiler a roda, assim, nesse novo trailer, e aí depois eu fui ver, tá todo mundo reclamando. E é isso, cara, a Capcom tacou spoiler até não poder mais, sabe? Eu achei desnecessário muita coisa que eles colocaram no trailer. Eu vou deixar o link do trailer na descrição, eu não vou comentar esse trailer, tá? Porque eu acho desnecessário, eu vou deixar pra comentar agora o jogo que já tá na sua reta final aí, né, de divulgação, inclusive eu lancei um vídeo falando sobre isso ontem aqui no canal, né, sobre o quanto já tem spoiler rodando, porque já teve gente vendendo o jogo antes da hora, lá na Europa, por causa desse surto do coronavírus e tudo. Então eu vou deixar também linkado na descrição e também no card da tela final, eu vou deixar esse trailer, esse trailer, esse vídeo de ontem. Como vocês podem perceber, eu também não tô nem editando os vídeos esses dias, hoje mesmo nem maquiagem eu passei, né, gente? Então, tô vindo aqui pra contar pra vocês meio que o diário de bordo de como fugir dos spoilers. Enfim, tô vindo contar aqui pra vocês um pouco de tudo que tá acontecendo, eu não tô fazendo lives também pra evitar um pouco esses spoilers pra comunidade, né, então, de qualquer forma, fiquem sempre com o pé atrás, né, deem uma olhada antes se vale a pena nessa reta final com o jogo quase saindo, reflitam se vale a pena você ir atrás de conteúdo com spoiler. Sempre garanto aqui pra vocês, o The Resident Evil Database, eu faço o possível e o impossível pra segurar os spoilers pra vocês. É aquela, sabe aquela imagem do soldado assim, tipo, vindo um monte de faca e a pessoa dormindo? Então, eu sou o soldado fazendo assim na comunidade. E podem me xingar, não tem problema, podem me xingar, mas eu faço isso porque eu sinto que é o melhor que eu posso fazer pra vocês. E assim, podem reclamar, mas eu acho que faz parte dos meus princípios segurar os spoilers aí pra vocês, né? Isso pode diminuir nas minhas views, como acontece muito, né, pode diminuir nas minhas views, mas eu prefiro assim porque eu durmo melhor à noite assim. E além disso também, gente, hoje era pra ter o beta aberto do Resistance, né, era pra abrir esse período de beta aberto do Resident Evil Resistance, que é o multiplayer que faz parte do pacote do Resident Evil 3, mas no Xbox One tá tudo rodando normal e a versão de PS4 e de PC teve problemas no servidor. Então, a Capcom adiou o lançamento no PS4 e no PC por tempo indeterminado, até eles resolverem os bugs no servidor. Então, assim, quem tem como jogar no Xbox One pode jogar, só que eu acho que vai encontrar um número pequeno de jogadores, mas de qualquer forma, parece mesmo que eu ouvi muita gente falando que tá tendo um número muito pequeno de jogadores, tá sendo muito difícil achar partida, né? E aí eu até fiquei me perguntando, será que é crossplay, né, o Resistance? Então, quem quiser jogar e ir jogando no Xbox One, enquanto do PS4 e do PC não resolve, até porque o jogo já sai semana que vem. Então, vamos ver, né, o que que acontece. Mas, de qualquer forma, nesse novo trailer também, eles anunciaram a Jill como personagem jogável do Resistance. Ela vai ser adicionada aí posteriormente, né? Então, não tem uma data ainda pra ser adicionada a Jill. E a gente também fez uma entrevista com o Peter Fabiano, que é o produtor do jogo, né, do Resident Evil 3. Eu vou deixar também linkada na descrição a entrevista que a gente fez com o Peter Fabiano. E eu quero lançar um vídeo comentando alguns pontos dessa entrevista com o Peter Fabiano, que foi extremamente escorregadio nessa entrevista. e é tipo, eles são escorregadios numa entrevista, mas lançam um monte de coisas, né, num trailer. Então, assim, lógica da Capcom não é verdade? Então, assim, eu vou depois fazer um vídeo comentando essa entrevista, mas o Peter Fabiano já tinha dito que eles querem, sim, adicionar coisas, né, e irem criando atualizações aí pro Resistance e pra gente ficar ligados aí nas atualizações. E a Jill, como personagem jogável, é um ponto bem, né, que bate aí com o que ele disse, né? Então, fiquem de olho, tá, gente? De qualquer forma, fiquem de olho aqui no canal, tá? Eu criei um grupinho no Telegram pra sempre avisar quando tem vídeo novo, quando tem live. Então, fiquem ligados, tá, galera, também nesse grupinho de Telegram. Baixa o Telegram e assina esse grupinho pra servir como se o sininho pra você, o plano B do sininho. Se você não for notificado nas redes sociais, no canal do YouTube, na Mixer, de live, de vídeo, de notícia, eu tenho certeza que no grupinho do Telegram só você não desativar as notificações dele você vai ser avisado, tá? Então, tá tudo na descrição, tá, gente? No mais, por enquanto, eu acho que é isso e eu vou atualizando vocês aí em vídeos, né, até o lançamento do jogo, tá? Então, fiquem ligados aqui no canal, tá bom? Beijo pra todo mundo, até mais e tchau!